Salve pacientes, eu vim aqui abrir as portas do sanatório durante o dia porque eu não podia deixar de fazer esse vídeo, é muito especial para mim. Eis que eu abro o Facebook hoje e vejo um monte, um monte de mensagens me desejando um feliz aniversário. Então, eu fiquei pensando numa maneira de agradecer e como vocês gostam de vídeo, eu resolvi então agradecer em um vídeo. Muita mensagem bonita, muito desejo de saúde, de sucesso e eu sei que tudo isso é do coração. Então, por isso que me deixou tão feliz. Eu quero dizer que essas energias de vocês estão chegando para mim sim e eu quero devolver, eu estou devolvendo 10 mil vezes mais para cada um de vocês toda essa energia boa, 10 mil vezes mais tudo que vocês me desejaram. Agradecer o carinho que vocês têm comigo, com o canal e principalmente, acima de tudo, pelos bichinhos. Isso aí nunca vai ter preço. Para vocês que ajudam, às vezes até sem poder, mas ajudam de alguma maneira, sempre que eu peço ajuda. Muito obrigada de coração. Uma outra maneira que eu vou ter de agradecer é sempre melhorar o canal, sempre trazer coisas novas. Eu tenho muitas ideias e assim que as coisas melhorarem aqui para mim, eu já estou correndo atrás. Por isso que às vezes eu sumo. É por isso, eu estou correndo atrás. Eu preciso resgatar, pegar minha vida de volta. Depois de muitas coisas que aconteceram. Um dia eu vou contar essa história para vocês, mas o momento está sendo agora. As oportunidades estão aparecendo agora e eu preciso correr atrás disso porque eu posso não ter outra chance. Então, eu deixo para agradecer, ao invés de agradecer lá no Facebook, mas depois eu vou falar com todo mundo. Eu vou falar o nome de cada um de vocês que me mandou mensagem. E eu aproveito e peço. Se eu esqueci o nome de alguém, como eu vi só hoje, então, talvez o Facebook possa ter deixado passar alguma coisa ou eu ter perdido. Então, eu só peço que se eu esqueci o nome de alguém, vai lá no perfil, vai na página, me dá uma puxada no pé que eu prometo que eu vou falar em outro vídeo porque eu faço questão de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com as mensagens. Beijo no bico e lá vai o nome de cada um de vocês. Senta que lá vem a história. Então, muito obrigada. O Max Márcio. O Max é sempre muito carinhoso no aniversário da gente. E eu aproveito para convidar vocês para dar uma chegada no grupo dele, lá no Facebook. O Baú do Max. É muito legal. Só tem música antiga, anos 60, 70, 80. É muito bom. Ao meu parceiro, que fez a estampa da camiseta, da caneca, fez as capinhas do canal, da página. O Alex do canal Grito de Horror. Também chamo vocês para se inscreverem no canal dele, que vale a pena. O Max Márcio do canal. um reator em Chernobyl, Sandra dos Santos, Sérgio Rosa, Paulo Alberto Marques, Adelino Júnior, grande amigo, parceiro da nossa futura equipe de investigação que vem aí, sempre também dando uma força, do canal Curio Mystery. Vão lá e se inscrevam. Silvana Ferreira, Raquel Pasqueto, Ju Andrews Lyon, Aline Gomes, Paula Shakira, Patrícia da Silva dos Santos, Regina Botecchia, Ângelo Moretti, Thalita Graziani Alves, Eduardo Ferreira Pinto, Maicon Portillo, César Aliena Mundi, do canal Aliena Mundi, Cezão também, grande amigo e parceiro, vão lá se inscrever no canal dele que vale a pena. Patrícia Fernandes, Silva Santos, Renato de Holanda Cavalcante, Jair Leão, Selimar de Paula, Sandra Mello, Márcia Guedes, Vanessa Silva, Jay Duarte, Fernando César Fonseca, Cíntia Nonato, Carol Meoli Xerri, outra canceriana, deve ter feito aniversário, então parabéns, atrasado ou adiantado. Flávio Almeida, Elenice Ramaciotti, Victor Defeu. Essa figura me acompanha desde o começo do canal, foi promovido de enfermeiro para chefe da lobotomia, beijão, Victor. Michele Rampel, Júnior Fernandes, Henrique Bicudo Furlane, Daniel Carneiro Guedes, o nosso Leprechal, Geisa Siqueira, Carlos Roberto de Assis, Nelson Mendes, Rafael Ranzuni, muita saudade, viu Rafael? Pedro Serrão, lá de Portugal, Jaime Zauer, Juliane Fonseca, que também tem um canal de artesanato no YouTube. Não há o que esta mulher não saiba fazer com as mãos, no bom sentido, viu Ju? Josuel Cinde Oliveira, Igor Alvarenga, quem gosta de moto, dá uma chegada no canal dele, ele também é parceiro. O canal Igor Danija, quem gosta de moto, é esse canal que tem que procurar. Evandro Soares, Altos Papos a gente bate, e Gilbertinho Silva. Se eu esqueci de falar o nome de alguém, pode ir lá, me dá uma coça, que eu vou falar no outro vídeo com o maior prazer do mundo. Então, como eu disse, eu desejo 10 mil vezes de volta para vocês, toda energia boa, tudo de bom que vocês me desejarem nesse aniversário, tudo de volta para vocês. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, por tudo, que eu sei que é de coração, e digo de novo, a energia está chegando, e as coisas vão se arrumar. Muito obrigada, e mais uma vez, beijo no bico.